Domingo no Fantástico, a história real que inspirou o autor Manuel Carlos a escrever o drama de Camila em Laços de Família. Essa jovem americana, vítima de leucemia, precisava de um doador de medula e seus pais decidiram ter um novo filho para tentar salvá-la. E ainda, a arma de guerra que está desafiando a polícia do Rio, a Granada. Ela vem sendo usada pelo crime organizado e os bandidos já tem até uma fábrica clandestina dessas perigosas bombas. Domingo no Fantástico.